O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é fogo, é terra, é alvo, é capita, é a areia. Mestre, qual o detalhe para colocar acrobacia dentro do jogo? Bom, vamos lá, um detalhe para colocar uma acrobacia que eu gosto muito, a meia lua de coluna, o au de coluna, que seja a raiz, este movimento, o detalhe dele é você aplicar, por exemplo, uma melô de compasso. Eu estou aqui gingando, tá? Você conhece a meia lua de compasso? Bom, legal, através da meia lua de compasso você vai realizar o au de coluna, ou a meia lua de coluna. Então, se o camarada aplica uma meia lua de compasso em você, você acompanha na meia lua de coluna, isso fica bonito dentro do jogo. Então, ele aplicou a meia lua de compasso, eu vi. Então, gente, a outra base é da queixada, você pode realizar a meia lua de coluna, ou a au de coluna, ainda mais com o seu peito estufado. Um exemplo, vou passar a queixada, passei por cima, desci, tá? Fica muito legal o jogo, dá uma olhada, passei por cima, você volta aqui a jogar, tá? Esses dois detalhes, tanto da meia lua de compasso, quanto da queixada, fica muito legal. Axé! Tchau! 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 Tchau!